Sinta esse clima! A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo dentro do gramado pra você curtir em todo o Brasil! O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas! Autoriza na Globo, é bola rolando pra você! Teremos um minuto de atleta! Tudo pronto! Autoriza! Começa o ciclo do tempo na tela da Globo a partir de agora pra você! E a falta! Para a entrada do jogador... ...15... ...15... ...15... ...15... ...15... ...15... ...15... ... 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